Galera, isso aqui foi alguns itens que chegou hoje da Seropec E a galera sempre me pergunta o que que não pode faltar no canil De medicamento, num todo né Mas sempre existe assim os principais né Eu vou mostrar mostrando pra vocês agora Os principais que eu não deixo faltar aqui no meu canil Tá, hoje vai ter umas outras coisas no vídeo Mas o principal é essa base aqui Lindo, 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 lindo A sala completa A sala disponível Lindo Trililac Falda curta Machinho Bem pequeno Lindo, 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 lindo Lindo, filho A marcação dele também é linda Trililac Com cara de mal Cabeçou dele Corre da maluco Peninha Peninha Trililac Lindo Mais um machinho Trililac Merda Marcação linda Melinda E a bandida Uma multão da niaga Trililac Cola completa Marbilizão Achei Trililac Calda completa Disponível Lindo, lindo Que minhada bonita Galera Bom, vamos começar Por filhotes Eu tenho Dessa vez que chegou aqui Eu não comprei Mas vou mostrar para vocês aqui Um dos que eu uso Que também tem me atendido muito bem Que é O Verme Kill da Labovet Verme Kill Remédio de verme suspensão Para filhotes Seus primeiros 15 dias de vidas No 30 Não importa qual data você dá Você pode estar entrando com o Verme Kill Que é um verme que eu também gosto Além dele eu também uso O Dontral Mas é muito raro eu usar o Dontral Não sou muito fã do Dontral Tá O que eu mais gosto de todos eles É esse aqui galera É o Panacu Ele é Especialmente para bovino Mas ele tem a medida aqui Quando é para animais De pequeno porte Apesar da galera achar que ele é de bovino Porque ele vem nessa embalagem de um litro Da MSD Mas ele está escrito aqui Cães no tratamento dos principais emiltos Parasitos de cães Tais como Acinostomas canino Acinostoma brasiliense Toxicara canis e da giardíase Que ele ajuda demais no combate à giardia Então ele tem aqui a tabela Quando é para cães Tá vendo Vou botar aqui para dar para vocês verem 100 miligramas Tá ali Peso corpóreo Até meio quilo Se você for dar A dose De uma vez só É meio ml Tá vendo galera Meio ml Se você for dar a dose Por três dias Que também combate à giardia É 0.25 Que é metade de meio ml Tá Então ou seja Aí vamos supor que o seu cachorro é maior É acima de três quilos Tá Já é um adulto Acima de três quilos Então você vai dar Três quilos Vamos lá Um ml Para cada quilo de peso Então se tem três quilos Seria um três ml Se o cachorro tem dez quilos Seria dez ml Só que dez ml Por ele ser líquido É ruim para o cachorro tomar Então o que eu faço Eu venho aqui Boto meio ml Por peso Por quilo Aí eu faço por três dias Que é alivia Então ou seja Vem de dez ml Nós daríamos cinco ml Por três dias Para eles Que além de estar com belteno Os verme Ainda estaria fazendo Um tratamento Profilático Aí ó Para giardia Tá vendo galera Então esse aqui Para mim hoje é o cara Só vale lembrar Que quando você der Ele numa hora Não vamos supor Se deu hoje Com quinze dias Do filhote Quinze dias Você deu o panacu Prestem bem atenção Depois você vai dar Algum Qualquer remédio de verme Que você goste Mais plus Tá vendo Com quinze dias O panacu E depois você vai dar O plus Ok galera Sempre algum plus Dontral plus Vermivete plus Top guard plus Top dog plus Qualquer um Que seja Plus Ok Então vamos lá Continuando Eu não deixo faltar Também aqui O organil Que além dele Ser um Muito bom Para Para ganho de massa Abrir apetite Ele contém Probiótico E prebiótico Leveduras Tá vendo Ele é muito bom Para filhote De qualquer idade Adulto Também Bastante vitaminas Então quem quer Dar uma suplementada Nos cães Sem exagero Eu recomendo Também O organil Tá Ainda no remédio De verme Eu não deixo Faltar aqui Ó Ó Vermiquil Agora É Plus Porém Esse aqui Pode ser dado Para o filhote Após A vermifugação De 45 dias Tá Porque ele já é Incomprimido Eu compro essa caixa Fechada aqui Ó Que sai mais barata Tá vendo Deixa eu abrir aqui Para vocês verem Aí ela vem Um monte de Caixinha Com 4 comprimidos Ó lá 940mg Cada comprimido Desse aqui Ele pega 10kg Se eu não me engano Tá escrito aqui Tá aqui Dose via oral Um comprimido Para cada 10kg Tá vendo E ele é Prazicantel E Febendazole Tá Então eu gosto muito De usar esse Plus aqui Porque o Panacu A base dele É Somente O Febendazol Tá vendo galera Febendazol Tá Então o Vermiquil Aqui Ele tem O Febendazol Mais O Prazicantel E o Pomoato De Pirantel Então ele é mais Compreado Por isso que É que chama de Plus que geralmente Tem mais de uma É Uma química nele Né Então de remédio de vermelho Deixa eu tirando daqui Para não embolar De remédio de vermelho Eu também gosto De usar esse aqui O top dog Da Orofino Então compra essa caixa Aqui também Vendido na Seropec Eu não estou fazendo propaganda Da Seropec Muito menos da Orofino Eu estou dando dica Para vocês Tá Tá vendo Ele também Olha lá Trata giardíase Tá vendo Um comprimido Também Para 10 kg A base dele É a mesma Parecida Com o do outro Prazicantel Pirantel Febantel Mas ele tem aqui Uma pequena Quantidade Também De ivermectina O qual Ajuda demais No tratamento Da giardia E pega Alguns outros Tipos de verme Tá Então Uma hora Eu dou O vermiquil E a outra hora Top dog Me indico demais Não é tão barato Mas é Um dos melhores Que nós temos no mercado Galera Tá Então o que não pode faltar Também dentro da minha casa Tá aqui Acabou de chegar hoje Da Seropec Agradecer a Seropec Validade deles Sempre longa Tá vendo Junho de 2022 Eles sempre prisam Por isso aí Com a galera Derrubei tudo aqui Uma confusão Danada Fazer vídeo Sozinha É assim mesmo Tem hora Que ainda mais Sem corte Olha lá A confusão Que dá Deixa eu fechar aqui Pra me mostrar Pra vocês Botar pra cá Então Giardicida Já foi Itens que não pode faltar Né Giardicida Então quando tem Aquela dor de barrigazinha Uma Diarreia É o que eu uso Tá vendo Para controle Giardias E outras infecções Intestinais De caninos E felinos Então Ele é muito bom Inclusive Até para O tratamento De parvovirose É isso aqui É a metronidazol Com sulfa Tá Que quando você Não tem isso Você quer usar O humano Você vai comprar Vai ser o bactrim E o flagil Então também Não deixe faltar Em casa A moxilina Tridratada Que é o agemox Para resfriados Os ferimentos No geral Alive Para aquele período De resfriadinho Que dá Catarro Ajuda muito Galera Vitamina K Não deixa faltar Cadelas Quando acaba De esmamar Às vezes ainda Está correndo Um pouquinho De sangramento É a vitamina K Que resolve isso Que ela é Antimorrásica Ok Não deixa faltar Pelo iderme Tá Para qualquer cachorro Qualquer idade Você pode dar Pelo iderme Validade ainda está longa Maio de 2021 Então Mesmo se não usar A gente deixa Sempre tem em casa Também gosto De Aminomix Aminomix Ele serve Para tudo Quanto é tipo É De problema Que você quer Ah o cachorro Está meio magrelo Aminomix Ah ficou doente Está Debilitado Aminomix Também uso Problema de peito Também do Aminomix Está no período De cruza Aminomix Está gestante Também do Aminomix Galera Aminomix É sinistro Bom demais Também Tá É Esses aqui Eu tenho Mas esse aqui Quem usa São os veterinários Que cuidam Aqui do meu canil Que é o Borgal E o Corta Curso Tá Também são Para diarrese E outras enfermidades Mas esse aqui Como já sai um pouco Do contexto E é um veterinário Que tem que indicar Eu já não posso Falar muito dele Porque senão Estaria clinicando E isso aí Seria errado Eu fazer isso aqui Porque eu não sou Médico veterinário Ok Mas são dois ótimos Medicamentos Para se ter em casa E das melhores marcas Que é MSD E Orofino Tá Eu também gosto De ter em casa Fitofix gel Tá vendo Cicatrização de ferimentos Se alguém se machucou Alguma coisinha Taca o Fitofix neles E é pomadinha Bom demais Tá E ela é fitopterápica Tá bom galera Ela é feita a base De produtos naturais É Quartistrate Também Dexametasona Usado em vários casos Problema de pele Enfim Também é de uso Dos veterinários Que vem aqui em casa E deixa sempre aqui em casa Então também Não posso estar Falando Prescrevendo Alguma coisa sobre isso Que eu estaria Clinicando E por último Que chegou hoje Não posso deixar Faltar em casa Probiótico Presta bem atenção Esse probiótico Que eu compro Da Vetnew Ele é de equinos Ok Mas ele É a mesma base Mesma base Galera Do que é Pro cachorro Pro cachorro Tá Ele vai ter ali Eu não sei nem ler Aquilo ali Lactobacillus Não sei o que Papapá Papapá É Contribui Para o equilíbrio Da microbiota intestinal Tá O uso exclusivo Na alimentação animal Tá Então Eu compro esse aqui Porque ele é a mesma base Pro cachorro Porém Ele vem assim Num trabalho de 34 gramas O do cachorro Se eu não me engano É 15 ou 20 Então você comprando esse Olha o tamanho Do bisnagão Tá vendo Aí O tamanho da minha mão Sai muito mais barato Você adquirindo Esse tipo de probiótico Aqui Tá bom galera Então tem muitos Outros Medicamentos Eu sempre falo Para vocês Mas Esse já tem aqui em casa Vou mostrar alguns aqui Que eu sempre tenho Caldimix Eu sempre tenho É Veterinário Oicilina Ó Condroton Sempre tenho em casa Gosto de ter É Isso aqui é um grande amigo Para as horas de parto normal Ocitocina sintética Tá Casos Anti-inflamatório Max Can Esse aqui também É o de uso de grandes Mas também muito bom Ok galera Ok galera Tio Han Se tiver algum fungozinho no pelo Sarnicida e fungicida É um dos melhores Tio Han Tá Cachorrada Que quer É Tá com Tá cruzando e tal Também uso muito aqui SE Que é selênio Muito bom galera Muito bom Ah esqueci de mostrar também Que chegou da Seropec Aqui hoje também Pipetas Para cadela Eu gosto de usar Essa pipeta aqui Que uso a média Tá bom Gosto muito Desse tipo de De pipeta Tem gente que usa sonda E tal Respeito quem faz de outra forma Mas eu gosto de inseminar Com pipeta Eu me sinto muito mais É Seguro Tá bom galera Então o videozinho desse de hoje Era esse aí Se vocês puderem se inscrever no canal Dar aquela força Deixar aquele like Bully Para o neguinho pretão Se também não quiser deixar Quiser deixar o like assim Não tem problema Pode deixar o like assim também O importante é você comentar E participar aí Comigo Ah Galera Chegando aí verão Um grande ajudante nosso Carrapaticida Inseticida Isso aqui Depois quando vocês comprarem Tem as bases ali Dos pesos Ok Como é que faz Para cada cachorro Então não vou ensinar vocês Mas se comprar Passar no pelo ali No doce do cachorro Também muito bom Para carrapato Valeu Depois se tiver algum outro video Que vocês queiram que eu faça Falando sobre algum outro assunto Comente aí Deixa a mensagem aí Que a gente vai tentando Somar com vocês Valeu Hoje eu nem apareci Viu lá Macaco Tchau 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 Tchau